Fala galera, bem-vindos ao canal do Cebozão. Hoje estarei falando do polêmico álbum da banda Pavilhão 9, se Deus vier que venha armado. O ano de lançamento do álbum é 1998. O álbum causou bastante polêmica pela igreja católica e por políticos conservadores por ter uma foto de Jesus Cristo na capa. O álbum possui 13 faixas, intro vai explodir, com a participação de Black Island, ex-planet ramp, execução sumária, terra de ninguém, protesto, rota, perseguição, retrato de São Paulo, rap da verdade, esquadrão da morte, sem caráter, se Deus vier que venha armado, é a faixa título do álbum e dependente. A criação e execução foi pela banda Pavilhão 9. A formação foi Blindado nas guitarras, DJ Branco nas picapes, Doze nos vocais, Marinho no baixo, Ortega na guitarra, Rossi nos vocais e Thunder Batera. Bid no Samples Base, Black Island, participação especial na faixa Vai Explodir, Primeiro Suspeito, BO, PR e DK, participação especial na faixa Retrato de São Paulo, Juliano Pato, teclado nas faixas Protesto e Perseguição, Blindado Piano Rods na faixa Rap de Verdade. O álbum foi produzido e gravado por Carlo Bartolini e Beat, mixado por Bill Kennedy, engenheiro de gravação Denis Ferris, edição digital Marcelo Barla, técnico de bateria Rodrigo Nogueira, Assistente de gravação Gil Câmara, assistente de mixagem Jeff Gregori e Alex Abieta, Masterizado por Alan Yoshida no AEM Mastering, Hollywood, Califórnia, Gravado nos estúdios Ion e Babon, São Paulo, Mixagem Screen Studios, Estúdio City, Califórnia, Produção Executiva Ana Natividade e Wagner Garcia, Capa, Muti Rodolfi, Assistente, Fábio Peixado, Fotografia, João Weiner, Muti Rodolfi e Márcio Fernandes, Escultura, Francisco das Chagas, Ocabra, Pintura, Quente, Maxis. Artigo 5º da Constituição Brasileira Todos somos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. É livre a manifestação do pensamento dedicado às vítimas da violência social e da negligência policial.